Um homem foi preso com dinheiro falso em Colombo, na região metropolitana. Ele estava tentando fazer uma compra com essas cédulas falsas. Só que isso é crime federal. Aí a viola cantou para o lado dele. Roda. Não é preciso observar muito essas notas de 100 reais para perceber que elas são falsas. Na ponta dos dedos, dá para sentir que o papel é bem mais grosso do que uma original e áspero. Mas a impressão e as cores podem enganar muita gente. Com tamanha semelhança de uma nota produzida pela Casa da Moeda do Brasil. Os dois suspeitos estariam comprando produtos e pagando com dinheiro falso no centro de Colombo. Em uma loja de materiais de construção, ao chegar no caixa, um deles apresentou o dinheiro e o atendente percebeu que a cédula não era de verdade. Foi nessa hora que ele chamou a equipe da delegacia de Colombo. Os policiais compareceram rapidamente no local. E ao perceberem que iam ser presos, os homens embarcaram neste veículo e fugiram. Rodaram por cerca de 10 quilômetros, quando o motorista perdeu o controle do automóvel e capotou. O ocupante do volante, mesmo com toda a situação que você vê nas imagens, conseguiu escapar da abordagem. Mas o rapaz que estava no banco do carona, acabou preso. Wagner foi encaminhado à delegacia de polícia. O rapaz de 23 anos já teria passagem por ameaça. Segundo o delegado, o outro suspeito que está foragido já foi identificado. Ele é investigado em dois crimes de roubo, inclusive um roubo bastante grande na zona rural, naquela mesma região. Ele é oriundo de Santa Catarina. Então já existe na justiça um pedido de prisão preventiva desse elemento e mais uma comparsa dele. A polícia acredita que os dois suspeitos conseguiram fazer compras em várias lojas da cidade. O delegado chama a atenção dos comerciantes para evitar cair nesse tipo de golpe. A gente pede que as pessoas que foram vítimas, na data de hoje, dessa dupla, que venham até a delegacia formar um boletim, para que esses elementos se paguem pelo que fizeram e também não fiquem fraudando pessoas de bem.